E agora, Celso Venise. Tempo muito quente. É verão em pleno outono acontecendo e não muda nada. Apenas na sexta-feira, um breve refresco de 5 graus na temperatura máxima ao longo das praias. Cai um pouco a temperatura máxima, mas o calor volta com tudo no fim de semana. Chuva? Só na semana que vem. E para o litoral? Para o interior? Não. Clima seco e abafado hoje em todo o estado. Um abraço a todos. O Homem do Tempo